Movimento Louco Vem aqui, buzão Um pouco e balança Eu já tenho as manhas De fazer jogar Joga boom, joga boom Joga boom, joga boom, joga bunda 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 É o Rogerinho JG The News Movimento Louco É o Rogerinho de novo É para a mozã Vou te fazer mexer o corpo Vou balançar gostoso Vem aqui, buzão Um pouco e balança Eu já tenho as manhas De fazer jogar Joga boom, joga boom, joga boom, joga bunda Vai Joga boom, joga boom, joga bunda Joga boom, joga bunda Joga boom, joga boom, joga bunda Joga boom, joga bunda Vai Fui que voa л Fui que voa Fui que voa Se mora choma 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 Pesda jus me Legenda Adriana Zanotto